Aquele momento que você espera na noite, a maior referência do estado do Pará chegou! Quando se fala em pressão, eles estão aqui! Vai começar, Boninho! A Gicônia que tá no animal! Vamos lá, vamos lá! Que são caçadores! O animal chegou! A partir de agora, eles estarão mais uma vez frente a frente com vocês! A dupla que virou unanimidade, agora comanda o maior reptil do mundo! O animal chegou furioso! E aí, prazer do sim! Surreal! Crocodilo! A resistência! E no comando, os irmãos referência e pressão no Pará! Vem daí, DJ Gordo! Já tô no Água Verde, Boninho! Fala, DJ Tinho! Pressão! Tá na hora do Paragulho Doido! Então, se segura aí! Porque agora... É pressão do início ao fim! Vai pra cima, meu animal! Toma dentada! O DJ Tinho pressão vai detonar! E o DJ Gordo vai agitar! O DJ pressão vai detonar! E o DJ Gordo vai agitar! Agora te prepara que o bicho vai pegar! Tá na hora! E aí, Projeto X, agora! O rock tá doido, segura a pressão! Agora todo mundo levanta a mão! 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 E conta comigo! 5, 4, 3, 2, 1! O rock tá doido, segura a pressão! Levanta a mão! Levanta a mão! Toma! Vai, com! Toma! Cara doido, joga a mão! Vim da lição! Agora! E se você me perder... Toma! Toma! Três, dois, um! Toma! Toma e mãozinha pra cima e grita! Oh! Pra cima! Hey! Balança! Oh! Japa Gravações Vai moleque doido, vai moleque doido agora Olha o Pac-Man, olha o Super Mario, olha o Pac-Man Faz do caqueado A novinha de Guanavara, a novinha de Guanavara Chama, chama, chama Vem viadinho, ensina essa dancinha Vem viadinho, ensina essa dancinha Faz o caqueado da Pantera, cor de rosa Faz o caqueado da Pantera, cor de rosa Faz o caqueado da Pantera, cor de rosa É o Projeto X pegando fogo Quem tem amigo viado, dá um grito aí Quem tem amiga sapatão, faz barulho E quem não tem hora pra chegar em casa, joga a mãozinha pra cima Conta comigo Um, três, dois, um Exploda DJ Tchau Braga Gordidinho que comanda a Pantera, cor de rosa Gordidinho que comanda a Pantera, cor de rosa Toma, mora Toma, toma, toma caqueado Toma, toma, toma caqueado Tu vai pra lá, vai pra cá, vai pra lá Vai pra cá, vai pra lá, vai pra cá E doida, vai pra cá Esse é o caqueado da Pantera, cor de rosa Joga a mãozinha pra cima Aba, vai pra lá, vai fogo Conga, 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 conga Coga, conga, conga Como é que vocês tão? Assembly L incidente Tá doidão ou boladão Tá doidão ou boladão Tu tá doidão ou boladão Tá doidão ou boladão Porque, porque hoje eu quero sair da minha mulherada Separei porra, solteira bora Solteira, solteira, solteira Que se foda a minha ex Que se foda a minha ex E tô dando um bagulho Se tanto fuma, maconha, eu vou falar pra vocês Se der uma hominésia, enxerga de uma rei Que eixo? Que eixo? E a galera vai dançando, tiricordo detonando Joga a mão pra cima, só quem tá solteiro Joga a mão pra cima Eu vou do rei e vocês vão do roubo Toma, toma, toma Explode o bagulho É só uma botada, na botada, na botada É só uma botada, na nove de uma botada Toma, toma E doce, 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 doce Pra lá, pra cá, pra lá Pra cá, pra lá, pra cá Não para de dançar Não para de dançar Bora, meu blaster Lá vai, fogo Bora pra cima, maninho É o Projeto X do Curu Samba Gordo e Dinho, pressão É bagulho doido Cadê o Grito das Mulheres Sinceras aí? Cadê o Grito das Virgens? Quem gosta de fazer fumaça Acende o Brito das Mulheres Sinceras aí? Acende o Brito das Mulheres Sinceras aí? Se não tiver o isqueiro, acende o flash do celular Joga pra direita Joga pra direita Joga pra esquerda Na contagem, maninho Cinco Quatro Três Dois Brito das Mulheres Irmão do Rei Você é João do Raul Joga pra cima Treme 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 E esclame! Tá com saudade de mim Eu não sei fingir que me esqueceu Mas sei E aí, Japão da série! Valdita, Duke e Golden Não se esconde não, baby Eu vou te acessar Agora a Carla Maué! Toma, tia! Mas tu não vai conseguir Você está aqui! Aqui, ó! Dinho! Nós dois precisamos conversar Só que você precisa me ouvir Você foi meu primeiro erro Eu já vou baixar o som Eu quero ouvir todo mundo cantando esse aqui Eu fui mais que o suficiente Você achou que não ia dar certo Você foi meu primeiro erro Você foi meu primeiro erro Eu tentei te ligar Você não quis me atender Eu só queria te falar Que se você quiser Vou... Hoje é adversário desse cara que faz parte do Projeto X O meu parceiro Ítalo tá no berço hoje Parabéns pra você Parabéns pra você, cara Que Deus te abençoe Muita saúde E quem tá feliz Quem tá adversariando hoje aí, ó Só pra quem tá adversariando Joga a mãozinha pra cima E só quem tá solteiro Joga, joga o anzol Só quem tá solteiro Vai jogando e vai puxando Joga o anzol 5, 4, 3, 2, 1 Já Se eu pudesse Naquela noite Eu ia te mandar O Curu Samba Recebe a referência, senhor Legal Aqui Tá de Projeto X A gente vai casar E agora que começou Oh, oh, oh A nossa história de amor Tô viciado nessa porra de fazer o caqueado Gordidinho tô tocando Eu não sei Vem que ficar parado Gordidinho tô tocando Vem que ficar morado Só o meu Doce doce não Toma o caqueado Toma do ginga Vai Tira a camisla Vai Tira a camisla Vai 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 Chamella Chamella Olha como ela vem Olha como ela vem Olha como ela vem Olha como ela vem Vai 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 Se for maquinha eu me amarro no pique que eu faço mal Acredito eu faço mal Acredito eu faço mal Se for maquinha eu me amarro no pique que eu faço mal Acredito eu faço mal É muito caqueado Se for maquinha eu me amarro no pique que eu faço mal Acredito eu faço mal Pressão Pressão Se for maquinha eu me amarro no pique que eu faço mal Acredito eu faço mal Amigo Isaac e Renan Desejo Divulgador oficial do Projeto X Luz Sem você viram hora Isso aqui é muito firme, ó E é pra quem espera O nosso fracasso Na fronteia Vão nos aplaudir E vai sentir Não dá pra viver Além do que falar Eu amo você E a multidão não para de chegar, budinho Do Água Verde Sucesso absoluto Projeto X Então bora pra cima Bota a palma da palma no chão Empina a ponte e pene Bota a palma da palma no chão Empina a ponte e pene E a tropa do mantém na área Bala vai comer Bala vai comer Olha como a tropa tá Olha como tá os pais Olha como a tropa tá Meu beijo vai te viciar Minha pegada vai fazer você amar Embaixo do sol O Japão não vai mais sair Eu sou o campo perfeito pra iludir Se brigar Os pitch vão pegar 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 Toma, toma! Bora, pitch, pega Pega, pitch, pega Bora, pitch, pega Pega, pega Olha o pitch, bu Olha o pitch, bu Olha o pitch, bu Postulado, bigode fino Só pra casar de duzentos Ai, caralho Toma, burrinha! Esse é meu marrento Esse é meu marrento Esse é meu marrento Esse é meu marrento Eu tô na boca e na mente dela Quero ver esquecer o pretão Tapa no rosto, suqui na costela Safado gostoso do sexo Eu tô na boca e na mente dela Quero ver esquecer o pretão Tapa no rosto, suqui na costela Safado gostoso do sexo Pra bater que o mundo gira Eu vou te comer só de raiva O mundo girou Eu vou te comer só de raiva O mundo girou Eu vou te comer só de raiva O mundo girou Eu vou te comer só de raiva O mundo girou Mas tá faltando essa aqui, ó Falei contigo e eu assumo Tu foi embora e eu entendo Amigo Pé-Teleco Cuida a conveniência do Pé-Teleco Tá na área Agora minha tropa do mantém Obrigado pela moral aí, ó A sentir que ainda me queres E não foi dessa que acabou Todos vão E o meu parceiro, o intro da equipe em cinco Chegou agora E como eu fui um bom Já tá na área Bora aí, Italo Te perdi por tão pouco Pra dançar Assim, ó Amiga Patrícia, o pretinho A Mayra Jassi Saudade, saudade Seguimos a referência Se tu estás Preciso de ti Pra gente matar Reza, saudade, saudade Mandini, o Boracinho Mandini, assim, ó E daqui a pouco Tem gente gordo no Planeta Show E o Valdir já falou Partiu Planeta Show De rosa Nada que eu possa dizer Nada que eu possa fazer Pra você enxergar E aí? Quando eu te quero aqui Essa aqui é música de letra Porque eu já te fiz Quem sabe vai cantar Canta! Nunca me disse adeus E agora eu sei Ao vivo no Projeto X E se eu te magoei Vídeo Lucas Imperador tá na área E daqui a pouco é ele Vou te machucar Eu vou ser Tudo que quiser E me recompor Tudo que me faz feliz Toda minha vida Eu estarei contigo Eternamente E fazer tudo ficar bem Ami o grau Ami o grau Ami o grau Ami o grau Ela quer dar pra batida 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 Ela quer dar progulho do olho Ela quer dar progulho Joga a mãozinha pra cima Bora endoidando tanta tida Vai virar virou Este é tudo por você Mas você não me deu o valor Deixa comigo Amigo Jonas Cabral O JJ Batata do Bozo E aí E a gada do gigante Motos também tá aqui O curu samba Recebendo o Dini Gordo E a gente mais uma vez Agradece a todos Criei a quem se faz A quem se taca A quem bebe O que brinda a sua cara E vou ver Você chorar me pede com perdão Pode chorar Pode sofrer E nunca mais Eu vou voltar pra você Pode chorar Pode sofrer E nunca mais Eu vou voltar pra você Você acabou de me perder Lá vem um viadinho Vem na dança da lacraia Vai lá Daimon Mendes E a trova dos 60 Vai lá O Tubarão É a diretoria dos manos Do rock Aqui ó Já cansei da cabecinha E também do cabelo Caqueado É caqueado Ó E o comandante Vlad Da família Maguari Falou Com o Gordodinho Tu não fica parado Henrique A doença do churrasco E a dança do molequinho O Dizê Pedrinho virtual Ele e o né O do casal high-tech Aqui ó Lá vem um viadinho Vem na dança da lacraia É só putaria É só putaria A ai A ai Cicano E o meu sabe essa música, lembra você, lembra você, lembra você, lembra você, lá no sul do Brasil. Dia 6 e 7 vai ter Gordidinho, lá em Santa Catarina, dia 6 em Blumenau, e dia 7 lá em Florianópolis. Aí no dia 8, na segunda-feira, a gente pega o voo e vai direto pra Concórdia. Que razão, que animal! Lê na Kevian. E aí, Kevian? Tudo pra não me lembrar, faz o vizinho insistir escutar, essa canção que me faz chorar. E fudeu, sabe essa música, lembra você, aí, 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 maninho, toca, toca, toca. Se eu bebi, não foi por causa de você, posso chorar. Nossa, que é firme, ó. Se eu chorei, me deu vontade de chorar. Então canta bem alto, já. Não vou pensando que ainda sou você. Você, se alguém falou que eu nem mostrado. Barbearia do Mose. Barbearia do Mose. Barbearia do Mose. Na sua vida quer ser ver, não me interessa. Eu te asseguro, não me lembro de você E aí? Segue a sua estrada E a Gata Barbera é do Mauzi Um abraço pra você aqui, ó É melhor que tem Quando o amor acaba O coração sabe o caminho pra seguir Deve ser outra pessoa Ou um caso parecido Deve ser alguém querendo só brincar contigo Mas se fosse diferente Se ela fosse eu Você também assumiria que não me esqueceu Hoje é o dia da mentira Eu brinquei e você caiu Na verdade hoje é o primeiro dia Hoje é acendia a chama aqui no meio O nosso amigo Hélio do Detran Sai sozinha Hélio também tá na área Mas pra lembrar do que passou Ouvindo aquela música Que fala de amor Que fala de amor Que fala de amor Olha aqui chegou Ítalo da equipe 5 Sabe que cada sigo Tem muita história pra contar Vem cá que eu vou te contar a história dele Vem cá Sonhei contigo Sonhei Pra ter seu amor Eu vou arriscar Voltar ao passado E te buscar Quero ter de novo Teus beijos Obrigado Me aberto A toda a diretoria do Projeto X E vocês Obrigado meu amigo Ceará Entendi que não sabe Obrigado Peteleco Oh 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 Obrigado a todos vocês Que fazem essa festa automotiva E sucesso Toda a rapaziada do som automotivo Só som automotivo top mesmo Obrigado a toda a galera Que marcou presença aqui Pra prestigiar o nosso trabalho Já já tem Lucas Imperador Se me perguntar já nem me lembro mais Se alguma vez tive um outro rapaz Que me fez você chorar por causa de um amor Graças a Deus né Me dei a você e esqueci de mim E agora o que me resta é o fim Só quero um remédio que me cure dessa dor Bora, bora Eu já lutei pra superar Não mais te amar Mas eu lembro De nós dois Um novo amor Já fui buscar Pra não chorar Mas eu lembro De nós dois De nós dois Ronda Batido Acreditei numa história de amor E você nem me avisou Que era só uma grande ilusão Obrigado gente Essa foi a nossa participação aqui No Projeto X Como a gente queria poder ficar até o final Mas todo mundo sabe que tem compromisso com aparelhar os crocodilos E daqui a pouco vamos estar no planeta Dini Gordo fazendo aquele show Pai Dego pra galera E o DJ Lucas Imperador Já alinhando tudo Já já ele O sujeito péssimo Ele mesmo Agora Você pede o meu amor E o que fazer não sei Então menina quando eu conheci Você Talvez seja confusão Ilusão de um coração Não sei mais o que fazer Não sei Não sei Eu sei Se não entende o que aconteceu A menina hoje já cresceu Não consigo gostar de um outro alguém Se eu olhar pra lua Beijo o seu rosto Efeitos de paz De adolescente Se eu olhar pra lua Beijo o rosto Sucesso Dos de paz Bota a batida aí Pra você começar a sua apresentação Muito obrigado a todos